Fala galera, mais um vídeo do canal e ó, como prometido, semana passada, o homem tá aqui de volta. Bem-vindo mais uma vez. Voltei, tô feliz. E o homem, ele tá querendo mais. Ele quer dar bicicleta, quer dar voleio, eu quero ver como é que vai ser isso. Lembrando, gente, não estamos me preocupando com gol. Semana passada eu já paguei o jantar pro Henrique. Paguei, né? Pagou. Pagou, né? Paguei. Pagou. Fui na casa dele e tinha que pagar, pô. Fla, o homem aqui, duas vezes ele já aprende. Vamos colocar um nível hard nele? Fla, o que eu pensei pra ele hoje? A pedalada, a bicicleta e o voleio. Que o voleio é difícil. Que o voleio é aquela de cruzar e pegar de voleio. Essa aí que eu vou pecar. Ah, a bicicleta é mais difícil. Não, essa do voleio, porque é tempo de bola. Então é hora que hoje eu vou ser obrigado, como eu já tenho intimidade com você, é hora que eu quero rir da sua cara. Vai rir muito então. Só que hoje é o seguinte, eu vou fazer a bicicleta duas vezes, o Henrique duas vezes, vou te dar um toquezinho e você já vai ter que pensar. Agora você já tem que pensar igual jogador. Porque semana passada já ficou 50% de fórmula. Agora é pra completar e ganhar o currículo. Então é pra... O certificado. Vambora então? Agora. Vamos pra bicicleta primeira? Fechou. Então fechou. Bora. Cris, é o seguinte, eu vou fazer do meu jeito, uma bola que o Enzo vai enrolar no chão, eu vou levantar e dar a bicicleta e depois no alto eu vou ajeitar e dar a bicicleta. Você vai fazer do seu jeito confortável, o importante é o movimento. Fechou. Certo? Fechou. Vai Enzo. Nossa! Eu falei que esse é nível 2, nível hard. Vai Enzo, agora você vai jogar no meu peito. Tá. Eu vou levantar e vou dar. Isso. Boa. Domina de cabeça. A reação do Cris é melhor, tipo, nossa, eu vou ter que fazer isso. Domina de cabeça, então. Difícil. Filho da mãe. Cris, não se assusta, vai ser do jeito que você achar legal. O importante vai ser o seu movimento. Tá, não, eu já tô assustadíssimo. Pode ir mais perto do pênalti. Pô, o pai tá o filho. Boa bola, boa bola. Boa bola, boa bola. O pai tá o filho. Nossa, meu homem. Nossa senhora, cai em cima dele. Feito. Vai. No! Ah, você viu que as suas duas foram pra lá, né? Aham. Então melhora, eu quero o seu chute no gol. Não vou fazer isso com você, tá? Como ele é meu filho, eu vou pegar ele no pé. Até acertar o gol. Caraca, velho. E acertar o gol forte, não vem roubar, não. É difícil isso. Ah! Errou o gol, pode levantar. Tá de sacanagem. Mais uma. Vai, foi bonita. Tá certo. Eu vou ser assim com o Gael também. Eu sabia que você ia fazer o gol, caramba. Cris. Aí, ó, mostra que quando o pai fica em cima, o filho faz. Entendeu? Você consegue cair? Você tem que pensar só em chutar a bola. Certo, mancando aqui. Quando a bicicleta, o cara se preocupa com a queda, a bicicleta não sai. Eu já tô com medo da queda. Não pode ter medo da queda, né? Como é que você faria? Sem eu te falar nada. Vai lá, levanta, faz o seu joga com a mão. Faz do jeito que você quiser. Você é o convidado, você pode fazer o que você quiser. Eu acho que eu... Joga com a mão pra cima. Eu acho que você me enrolando e eu levanto... Ah, talvez, é. Talvez. Só pra eu ver o que você faria. O que que sai. Isso. Eu, quando comecei a bicicleta vendo ele, eu levantava pra mim e já virava. Aham. Eu quero ver a sua queda. Pode ir lá no pênalti. Vou dar um exemplo aqui. Tipo, você jogar pra mim e eu vou. Não, eu mesmo. Eu levantava pra mim e dava já. Deixa eu ver você. Joga. Já virava, entendeu? Pode ir lá no pênalti. Pode ir mais perto, porque a bicicleta sai fraca. Isso aqui vai virar meme. Eu quero ver. Eu nunca fiz isso na minha vida. Ó, o coração a três minutos. E joga. Não sei o que aconteceu. Você roubou nós. Você não saiu do chão. Ó, você fez isso aqui, ó. Eu fui nem câmera lenta. Você roubou nós. Eu fui nem câmera lenta. O que que eu preciso de você? Eu preciso que você saia do chão. Tá. O que que eu faço? Eu sou canhoto. Então, o que que eu faço? Levantei. Pé de apoio. Primeiro vai à direita. Você pode levantar ela só um pouquinho. Então, você primeiro vai à esquerda pra chutar o vento. Isso. Só que você tem que se jogar sem medo. Você não precisa fazer nem duas. Ó, levantei. Tum. Nó. É um golpe de Karatê. É um golpe de Karatê. Não, não precisa nem de goleira. E aí beber uma água de coco. A bola não vai pro gol. Se joga sem medo. Tá. Então, eu vou me estrupear aqui, vai. Cadê a bola? Foi muito bom. Deixa eu me jogar sem medo. Eu tô com medo ainda. Pera aí, deixa eu perder o medo. Dá medo pra caralho. É o medo. Ó, você viu que primeiro você demorou mais pra pegar a bola, ela foi pra lá. Agora você pegou ela mais rápida, foi um pouquinho mais pra cima. Tá começando a ir pro gol. Pega ela mais rápida pra ir pro gol. Machucou o seu ombro? Não, não, não. Dá pra ir, dá pra ir. Dá pra ir. Então vai. Não, antes que eu jogo, eu já me jogo. Você já se joga. O seu pé tem que estar acima do seu tronco. Tá. Primeiro cai a sua mão, depois o seu pé. É difícil. Tá bom, Cris, calma. Ô, Cris, fazer o seguinte. A bicicleta, eu quero que você assista o vídeo, veja o nosso movimento pra próxima vez, até o final do ano, você tá pelo menos acertando o gol. Eu volto aqui e vou acertar. Mas você já pegou amanhã? Não, eu já peguei amanhã, eu preciso ficar repetindo. Tá, então repete mais uma vez. Aqui, ó. Eu preciso passar o dia inteiro. É isso, no colchão. Repete mais uma vez. Eu vou ficar treinando em casa no colchão. Quero ver. É aí que começa. Você perdeu o medo. Dá medo pra caralho. Vou te falar o que você tá fazendo. Eu adoro isso. O que você tá fazendo? Você tá com medo da queda. Eu preciso me ver fazendo errado. Você tá levantando o pé, mas o seu tronco tá em pé. Atenção no meu movimento. Enzo, joga ali pra mim. O que eu faço? O meu tronco vem pra baixo e a parte de baixo vai pra cima. Tá. Que é onde você tá com medo da queda. Exato. Se você treinar no colchão, você vai treinar a queda. Por que eu dou a bicicleta sem pensar na queda? Porque eu já sei que... Ah, gente, estamos aqui gravando na Playball. Toda hora passa um helicóptero aqui. Tá tudo certo, viu? Então repara que o meu tronco vem pra baixo e a parte de baixo do meu corpo vai pra cima. Aí eu consigo ter o chute. Você tá fazendo isso aqui, ó. Tá jogando o pé, mas o seu tronco tá em pé. Normal, tá? A bicicleta é o mais difícil movimento. Vai, Enzo. Pode jogar no meu peito. Ó. Joguei, ajeitei e... E não precisa nem se jogar tanto. Tipo, eu tô pegando impulso pra pular. Não precisa pegar impulso. O seu tronco cai e a sua perna chuta. Entendeu? Mas é difícil. Que nem muitos jogadores, que nem o Diego Freestyle, eu sei, vem dando bastante toque pra ele na bicicleta. Porque ele fazia o mesmo erro seu. E ele joga a bola. E ele manda bem no Freestyle. Então a preocupação é o quê? Puta, eu vou me machucar. Só que eu já não tenho essa preocupação. Porque o meu corpo, pode ver que eu apoio uma mão, apoio a outra, eu não sinto nada. Sabe como cair certo, né? Total. Se eu der 50 bicicletas aqui, não vai mudar nada. Certo. Fechou a próxima vez? É uma arte marcial quase. Partiu. Vou tentar mais uma. Eu volto aqui e vou fazer. Mais uma. Então vai mais uma. Vai. Vamos ver se agora... Vamos ver se com a dica que ele deu... Olha aí, já melhorou demais. Olha! Já melhorou demais. Vamos sair por cima. Enzo, você foi muito bem de pedir mais um. Caraca. Não, não. Viu? Viu a evolução? Gostei. Tem que ouvir, entender e aplicar. Vamos pra qual agora? Voleio? Voleio. Voleio. E pedaladinha. E a pedaladinha. O Enzo vai cruzar pra mim. Aí é o movimento de corpo e tempo de bola. Tá. Isso, mesmo jogando profissionalmente, nem 3% dos jogadores acertam. Mas aí a gente vai adaptar pra você. Pou! Nossa! Você agora, Enzo. Tal. Tal. Ah! Boa bola! Cris, com você nós vamos fazer diferente. Tá. Nós vamos te ajudar. Você é destro. Eu vou pegar a bola daqui e vou jogar pra você aqui. Tá. O que que é importante? Mesma coisa. Vai jogar aqui. O que que é importante, Cris? Ajeitou o corpo. A bola passou. Você busca a bola. Tá. O corpo já tem que tá ajeitado. Tá. Se você for ajeitar o corpo com a bola vindo, você vai errar. Então vai aí. O crucial é acertar o tempo da bola. Só isso. Então ó, já ajeitei o corpo. Peguei na bola. Eu só vou pra chutar. Só vai pra chutar. Pé firme, preenche a bola e acerta o chute. Só isso que eu preciso. Deixa eu ver a primeira pra eu te dar as dicas. Tá. O que que você fez? Aqui ó, chapa, né? Você pegou ela muito em cima e pegou ela de chapa. Deixa ela descer mais. Seu chute é esse aqui ó. Não é esse aqui. Tá. E esse vai mais alta ainda a bola, né? Vai mais alta e não tem força. Bora. É isso. É isso. É o time. Eu peguei então. Não tem problema. O time é de menos. Eu chutei uma bola lá em cima também. Boa bola. Caraca, mas eu senti o cheio. Mas o movimento da bola normalmente é essa parábola mesmo. Ela vai cair, vai subir e vai cair. Deixa ele aqui. Aqui, né? Isso. Direciona ele aqui ó. Você tá direcionando assim. Direciona ele assim. Isso aí, garoto. Vai. Boa bola. Errar o gol não tem problema. Tá saindo. Isso daí faz parte. É você acertar o time e a força. Boa bola. Eu quero uma dessa no gol. Que isso. Como podia ter feito o gol? Como com um toque você melhora em dois, três. Por isso que eu falo. É prática. Essa foi no quinto. É prática. Você pegar tudo isso que eu tô te falando e você chegar em casa e falar, pô, quero melhorar para as peladas. Vai melhorar. Não adianta. É o quê? Tem que insistir. É o posicionamento de corpo. A direção. Eu não chutei uma lá? Eu não chutei uma lá? O Enzo não deu bicicleta lá? Isso não importa. O importante é o quê? Estou bem posicionado. Meu corpo tá certo. Aí vai ter hora que você vai acertar. O famoso chutar na veia do jogador. O pegar na veia é uma coisa rara. Por isso que existe o pegar na veia. Eu vou pegar raramente. Você tendo a posição corporal vai melhorar muito para você. Você viu aqui? Em duas, três, você já perdeu. Foram quatro. Isolei, isolei. Exatamente. Só que a primeira você já chutou lá. Foi igual a bicicleta. Primeira foi para lá. Segunda foi para cá. A quarta já foi lá. E a mesma coisa do chute. Você pegou. Bom, o Falcão falou que eu tenho que estar inteiro. Você acertou o pé já era. Quando a gente tem um bom treinador, alguém bom do lado insistindo, você vai. Porque geralmente a pessoa erra a primeira e já vai um amigo e zoa. Você erra a segunda, já chega um cara e fala, deixa que eu te mostro, eu faço. Aí o cara já desiste e não faz a terceira. Eu fiz a quinta e acertei. É isso aí. Então a gente precisa insistir. Eu posso trocar a pedalada pela dominar no peito e chutar? Pode. Eu acho que vai ficar mais plástico para você. Fechou. Fechou. E eu volto futuramente para fazer pedalada aqui. Quando você está na pelada, que você recebe a bola aqui, o interessante é sempre você dominar ganhando tempo, ajeitando para chutar. Tá. Então, por exemplo, joga no meu peito, isso com a mão mesmo. Se eu fizer isso, isso e isso, olha o tempo que eu perdi. Você é destro, eu vou fazer como se fosse você. Tá. Vai. Se você fizer isso... Você já jogou para chutar. É um giro de corpo, né? É um giro de corpo. De novo, é isso. Eu sou canhoto. Por exemplo, dominei, parei, pisei e virei. Já chegou três em mim. Joguei. Dominei. Olha o tempo que você corta. Então, se você está aqui, é porque o time roubou a bola e você está sozinho. Você precisa finalizar rápido. Então, é o quê? Ajeitar chutando. Duas agora valendo, Enzo. Ó. Dominei, ajeitei. Tau. Tum. Primeira. Vamos para a segunda. Eu sou canhoto, eu quero virar para cá. Então, eu bato desse lado do corpo para ela pingar lá. Corpo inteiro, o pé é isso. O pé não é isso. Certo? Vai. Ó, de lado. Pingou. Tum. Enzo, duas então. Boa bola. Repara no corpo, Cris. Ele sempre com o corpo inteiro. Boa bola. Chutaço. Você, Cris. Tá. Eu vou deixar você fazer a primeira para fazer aquela correção. Tá. Certo? Vamos lá. Perfeito. Só faltou a finalização certa. Aqui, né? Você só ficou com pressa de finalizar. Então, o que aconteceu? Você passou da bola. Você busca a bola. Tá. Então, Enzo, joga aqui. Ó, não tenho pressa. Pingou, voa até a bola. O que você fez? Você foi antes. Entendeu? A bola é seu domínio. Ela pingou. Quando ela estiver caindo, é a hora que você vai dar o passo e vai chutar. A bola é seu domínio. Isso. Aí. Excelente. Muito bom. A segunda agora corta um pingo. Serve também, tá? Pingou duas, vai uma e chuta. Serve também dois pingos. O importante é você estar inteiro para chutar. Tá. Mas o movimento está certinho. Isso, garoto. Isso. Boa, Cris. Qual foi o seu erro? Você chutou aqui. Afobei. Ajeitei. Dou o time da bola. Isso. Isso. Isso, garoto. Cris. Que alegria, velho. Que da hora. Que da hora. Que legal, cara. Ô, Cris. Vem pra lá. Caramba, ó. O intuito hoje era o quê? Hoje, semana passada. Demais. Era ele melhorar. Só que ver um cara que é um declarado. Eu não sei jogar bola. Não sei. Eu era o pior da casa. Mas, Cris, pra nós e pras pessoas que estão assistindo, embora seja... O YouTube é uma brincadeira, mas a gente transforma a brincadeira em ensinamento. Principalmente eu, que fui jogador profissional. O Enzo, que vai estar tentando ser jogador profissional. O Flamarion, que foi goleiro profissional. Você pegar um cara que declaradamente fala... Não sei jogar bola. E você ver do primeiro movimento pro quarto, o cara já executar é muito legal. É evolução. Eu vim pra aprender, eu vim pra aprender com você. Cris, não é a força. Não é se você fez gol ou não fez gol. Não é nada disso. É os movimentos. Quando que numa pelada você ia dominar ajeitando? Nunca. Nunca. Você ia tentar te dominar. Deixa eu ver o que é que acontece. Pra depois você pensar. Exato. Um toquezinho, você acertou todos os movimentos. Você já dominou, já com o corpo pra frente pro gol. E é isso que você vai usar na pelada. Gostou? Adorei. Com um técnico desse não tem como. A bola vem certinho no peito. Aprendeu rápido, né? Pra caramba. Aprendi. Desde o primeiro vídeo, de forma melhora. Mas todos os movimentos, Cris, com 4, 5 chances, você já pescou. É porque antigamente eu não tinha a chance de ter a quarta chance. E é o que você falou agora há pouco no vídeo. Você vai jogar o cara, ah, já sei tudo, não é assim, é assim. E não tem esse passo a passo. Um detalhe corporal, ou de você pensar, bom, o que eu preciso fazer pra virar? Você viu que é simples? Total. Corpo inclinado, todas as vezes você já tava pronto pra chutar. O chutar certo, o chutar errado, é a repetição. Você chutou aqui, a outra você já chutou aqui, a outra você já chutou embaixo. Foi a bicicleta. E eu saí daqui satisfeito. Primeiro, de ter você no nosso canal. E feliz com o aluno. Infeliz demais com o aluno. E primeiro, de estar aqui conhecendo você pessoalmente, tanto na semana passada quanto nessa. Um cara agradável, um cara humilde, um cara que ele desenvolveu junto com o YouTube. Isso é muito legal, cara. Porque hoje as pessoas chegam sabendo o que tem que fazer pra não tomar pancada. E o Cris tomou pancada lá atrás pra muita gente, inclusive eu que estou no YouTube hoje, de saber como conduzir. Flá, suas considerações pro nosso aluno. Eu fico louco desse jeito. Foi bem. Foi muito bem. Foi muito bem. Parabéns. Agradecer a você, Cris. Eu disse, te acompanhei durante muito tempo. Então, é um prazer gravar com você e ver que você evoluiu. Já não sabia jogar futebol, agora você sabe um pouco, pelo menos. Tô, pelo menos já tô saindo daqui alguma coisa. Então, as suas considerações, foi muito bacana ver você. Obrigado, obrigado. Foi um prazer estar nesses dois vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Assistam o último, né, que eu participei. Aprendi ali. Fui, fiquei um jogador 50%. Agora eu completei mais 50%. Tô saindo daqui agora high level. Outro nível. É verdade. Curtiu? Curti demais. Você volta outras vezes? Quero voltar. Promete? Você tem que me ensinar pedalada. Tem muita coisa ainda. Muito drible. Mas se a gente não vai queimar tudo agora, você não volta mais. Comenta aí se vocês querem que eu volte. Então, gente, compartilha esse vídeo aos fãs do Cris. Venham aqui pro nosso canal. Os meus fãs que são do esporte, vai pro canal do Cris também. É muito importante a gente ter essa parceria. Ninguém aqui quer ser melhor que ninguém. Muito pelo contrário. A gente tá aqui pra agregar. E esse cara é um agregador. Então, só tenho que te agradecer, irmão. Porta aberta aqui na minha casa. Jantar, a hora que você quiser. Prazer exato. Porque pessoas como você, a gente faz questão de ter por perto. Prazer exato. Fechou? Obrigado. Mais um vídeo do canal. Sei que vocês curtiram. Até semana que vem.